Salve, salve, manos e manos de nós de uma vez, com mais um react para vocês, trazendo o quê? Ó, exatamente, dobrando, não, diobrando, Jojo's Bizarro Adventure, som, o Zawarudo, que é o som do menino Marcos, Marquinhos, trazendo para a gente coisa boa, coisa maneira, coisa sensacional, certo? Então, você já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, chama geral para colar com a gente, vídeo todo dia às 17 horas, eu conto com a presença de vocês, vídeo, gente, ó, eu nunca falho, só às vezes, tá bom? E, se esse vídeo bater mil visualizações ou mais em menos de 24 horas, a gente traz o quê? Vídeo extra amanhã, certo? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa... Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tela na tela, e seja membro para ver os conteúdos extra que vocês têm toda semana, e escaneia QR Code para dar aquele help lá, para a gente poder trazer o quê? Conteúdos novos lá para o canal principal, música, paródia, assim, tudo mais, certo? E link na descrição do canal principal para vocês ouvirem as minhas músicas. Vamos nessa! Eu pulei a parte do... Opa, Marquinha aqui. O que é isso? Desgraçador. O que é isso, cara? É. O que é isso? É. O que é isso? O que é isso? É. 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 Como é isso? É. Tudo que é seu eu vou tomar, se eu mando o tempo parar, então o tempo vai parar. A maior doideira do Diobrando, cara, é que tipo assim, tudo que é seu eu vou tomar. Seu quem, pai? Você tá na pior maldição que tem. Por quê? Você e o Kokushibo, vocês dois estão aqui, ó, fadados a viver amargurados pro resto da vida. Porque as pessoas de quem vocês querem se vingar já morreram, o tempo ganhou de vocês. Então, querendo ou não querendo, por mais maravilhoso que o Kokushibo seja, que o Diob seja, os dois já são perdedores, porque perderam pro tempo. Né? O que é que vai ser o meu quando eu te optar? Para o tempo e vai fazer o quê? Quando o meu mundo aparecer, o meu mundo é céu, o meu mundo é meu. Quero alcançar o céu, como tá no papel. Então vai, né, viu? Tô no capítulo. Tô no diário. Até um padre que me trata como um deus. Tá do meu lado. Tá do meu lado. Isso são assuntos de família. Chegaram no Egito, olha quem diria. Tanta coisa bizarra, mas não é mentira. Fazem séculos que eu tu espero nessa briga. Esses servos que me amam e te matam por mim. O Nara F me diz, por que tu não é assim. Sem tu te dizer a sua vida por um tri. Desce esses degraus que eu não trago teu fim. Se você quer tanto me matar, por que tá descendo as escadas, vai. Randa me diz. Ah, acho que seu medo por mim é tão grande aqui. Tá recuando inconscientemente esse giro. Essa não, eu tô encurralando. Sério mesmo, quer que eu ir? Qual será que é o poder do tio? Você quer descobrir? Pulo e grito, sai o ato. No meu mundo o tempo parou. Essa luta... Mano, esse lembrou aqui é aquela música do Blur. É... Song 2. Tá ligado? Ou 2 Song, o Song 2 será aqui. Woohoo! I love everybody let it all, woohoo! Everybody let it all, woohoo! Não tô dizendo que é referência. Não tô dizendo que esse Uhu me lembrou. Só isso, tá, gente? É necessário. Tio contou o desgraçado, Jojo. Obrigado. Muda, 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 muda. Já parece uma pessoa que não fala. Muda, 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 muda. Jô, darô, tenta parar, vamos lutar, vai dar mais um passo. Tua estrela, não venci meu mundo. Uma luta, descer de 10 segundos. Então vamo ver quem manda mais. De parar o tempo tu também é capaz. Então vamo ver quem manda mais. E aí, no último tenta contra alguém que consegue parar. ZORORORO! O que o tomare? Cama do tempo para... Caraaai... Não, não, não. Isso aqui foi muito pica. ZORORORO! Isso aqui foi muito foda. Para com isso. Para com isso. Isso aqui foi foda demais. Pera aí, vamo... ZORORORO! O que o tomare? Cama do tempo para... Isso aqui foi o Marquinhos fazendo. Não é do Danine, cara. Cama do tempo para... Porque tem... Porque tipo assim... Tem uma galera... Tem uma galera que... Que gosta de pegar sons... Do próximo... Do próprio anime. Para dar... Para incrementar, tá ligado? Nada contra isso. Mas eu pago um pau foda... Todo respeito... A quem faz o próprio som, tá ligado? Tipo... Quando ele fez som do Barba Negra. Que ele mesmo fez o próprio... ZI... HA HA HA! HA HA! HA HA! Tá ligado? O... 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 Mano... E eu fiz... E eu... E eu gosto de fazer isso, porque... Porque eu também faço isso, tá ligado? No... No... No som do... Do Zoro... Que eu faço... Xis Ann Arte. O som do... Do... Yami... нуkehiro... Entendeu? No som do Jimbe... A voz da... da... BIG MON FAZENDO!!! Stay or live. Sou eu fazendo a risada no meu rap do Luffy 2. A risada do... Sou eu fazendo. Então, tipo, muito pica. Parabéns, Marquinhos. Então o tempo vai parar. Então diz pra mim quem que vai ser o teu. Quando eu te odar. Parar o tempo e vai fazer o teu. Quando o meu mundo aparecer. Quando eu te odar. O mundo vai ser o meu. Muito foda. Sem palavras. Sem palavras. Porque isso aqui ficou foda demais. Sensacional, pai. Excepcional, bicho. Muito foda. Vocês estão ligados que eu não sou o cara. Eu não sou o cara, tipo, uou. Que. O cara do. O cara do. Do. De Jojo. Porque eu realmente não. Eu dropei na temporada dos desistentes. Se eu não me engano. Que é segunda ou terceira. Sei lá. Tá ligado? Dropei mesmo. Não tanquei. Bicho, foi mal mesmo. Galera que é. Que é fã de Jojo aí. Pô. Não é pra mim. Tá? Assumo que é uma obra. Fudida de boa. Mas não é pra mim. Mas, mano. Gostei muito das referências. Ao que eu. Até onde eu entendo. E. Pô. A parte dele falando em japonês ali. Ficou muito pica. E. Cara. Realmente. Ele. Ele. A parte do versado, mano. Dele mandando rap. Ficou muito monstro. Muito monstro. Mesmo. 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 Eu fiquei. Excepcionalmente. Impactado. Dessa vez aí. Parabéns, Marquinhos. Você é monstro, cara. Parabéns mesmo. De coração. Se você gostou, querido. Que tá aí. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E ativa o sinola. Porra. Tivemos vídeo do Enigma. Mais cedo. E se ele bater mil. Ou esse aqui bater mil. Em menos de 24 horas. A gente traz vídeo extra amanhã. Ou na quarta-feira. Belezinha. Belezou. Com a belezura. Então vamos nessa. Muito obrigado, mano. Vocês são fodas. Valeu mesmo. Tamo junto. E eu. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí